Ganhou uma parada, não sei o que... Calma, 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 calma. Sou comunista não amigo, comunista não. Se fosse, não mereceriam de merda, mas não sou não. Respeito muito os comunistas, tenho horror de fazer a vida. Vamos manter a tranquilidade. Eles são tão pouquinhos que tem que fazer assim. Comunista de merda. Você não sabe o que é falta de carinho em casa, tem que ter paciência. O cara não pecaria em casa, vai ir lá para a Assembleia dos Outros, admirar o inimigo, entendeu? Vai admirar o abogacete, porque não tem carinho em casa. É muito melhor pedir um abraço ao pai. Quer dizer, papai, papai me dê um abraço, faz o mesmo que o seu nome me toca.